Ah, o da sarina dela acabou de sair, teve uma atriz. Fofocas de... fofocas de celebridade. Fofocas de celebridade, já começamos assim. Mas a gente já com fofoca, vocês perderam as fofocas de tia Luan. Isso aí é só pra assinantes. Não, isso aí é só pra ser cancelado a mesa, é melhor que saiba. Vamos deixar baixo? Deixa baixo. A faba, a faba. Oi, eu sou a Tata, I'm Shady. Oi, eu sou a Olivoil. Oi, eu sou o Edu. Oi, eu sou o Felipe. E nós somos o Drag Box. É! É, gata, mais uma collab com elas, essas divas maravilhosas. E é isso aí, né? Ai, eu só vou me falar! E é só feliz! Nós estamos cansadas de abláxicos. Acabamos, ablamos, ablamos. Acabou, gente. Agora é o próximo vídeo. Now the world don't move, to the beat of just one drum. Ai, nós estamos muito felizes que nossa collab foi sucesso, menina. Sim, que é bom. Muita gente chegou com vocês. O pessoal adora quando a gente dá referência também. A gente… Deu pra pagar o aluguel? Deu, amigo. Que a gente pagou uns três meses. Ai, eu sei se veio aí. E se não pagar o aluguel, a gente mora perto… Gente, o Edu começa com as fofocas da gente. Quando a gente achou uma casa perto uma da outra… Aí o Edu foi abrir e falar… Gente, não pode falar que a gente mora perto. Aí o Edu… Por quê, gente? Dá medo de assalto, de sequestro. Aí o Edu entra lá e vai falar… Somos vizinhas! E mais que isso, postei uma foto dela na sacada. Bota a foto aí, gente. Gente, postei essas assombrações. Parecia duas mortas na sacada. Exatamente. Ah, mas tá sendo tudo. Você vizinha, você tá achando desse jeito. Tá muito legal, meninas. A gente abre, a gente corre. A hora ele fez o macarrão esses dias, gente. Oh, não pode expor muito, amiga. De milhões. Não, vão cobrar. Vão cobrar aí. Vão deixar baixo. Vão deixar baixo. Mas e hoje a gente vai fazer o quê, amiga? Você gosta de fofoca? Eu gosto, eu gosto. Óbvio, né? Imagina se a gente gosta de uma fofoca. O canal faltava fofoca, não vai gostar de fofoca. Gente, mas eu gosto de fofoca num nível que se até das famílias dos outros, eu me envolvo. Já estão sabendo da novidade? Ai, eu gosto também. Mas boa fofoca quando ainda não é da gente. Exatamente, porque daí a gente não se compromete. Exatamente. Eu adoro quando o circo tá pegando fogo e não tem nada a ver sobre mim. Gente, hoje iremos ler as fofocas de vocês. Vocês mandaram lá no Instagram pra gente umas fofocas bem cabeludas. Tá cabeluda mesmo? Ou tá depilada? Tem umas bem cabeludas. Cabeludíssimas. Tem umas bem cabeludíssimas. E aí, a gente vai reagir, dar uma chupinha. Vai e a blá, vai e a blá! E a gente vai e a blá! É isso que a gente veio fazer aqui. E se vocês mandaram, é porque vocês querem a nossa opinião. E a gente vai dar a nossa opinião sincera. Na verdade, quando você conta fofoca, às vezes você nem quer opinião. Só quer contar. Exatamente, só quer ser uma fada. Isso, isso. Mas os seguidores, quando eles mandam, eles querem o nosso pitaco. Vocês querem fazer uma esquenta nossa antes? O quê? Alguém tem alguma fofoca de família que não possa contar nome? Sem contar nome. Amiga, é melhor não. Depois eu vou contar uma minha sem contar nome. Então conte. Tem gente… não sei se é da família. Ah, tá. Mas tem gente que já… já… já traiu dentro da família. Aaaah! Não é minha família, não. É outra família! Só se a gente falar em uma frase, assim… Ai, tem gente que… é, tem que ser assim. Tem que deixar baixo. É uma esquentada, João Pai. E você? Aaaaaah! Que rapada mesmo. Eu sei de gente que paga, assim, de… de coitado. Mas assim, a pessoa já tá com uma grana boa. Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, o pessoal fala assim, não tenho, não tenho. Mas sabe que assim… Gente, tivemos que cortar, tá vendo como a gente é fofoqueira? Tivemos que cortar, porque ele não segura. É que a gente habla muito! A Fih foi cancelada por hablar demais. É. Gente, tava só… Ah, tinha que falar alguma coisa? É, não, mas eu achei que… É porque você não soube onde parar a ablação. Tá bom. Vai, amiga, habla aí alguma coisa. Tem gente que… É aquele iablamento… É aquele iabla, é melhor não. Vamos seguir, vamos lá do seguidor, vamos lá. Fique até o final que o Edu vai hablar alguma coisa. Sim, fica até o fim que eu vou hablar uma verdade. Ó, lerei a primeira. Vamos ver. Ablarei. Minha mãe tava cansada… Cansada ou casada? Já tava cansada de estar casada. É sinônimo. Cansada barra casada. Isso aí. Com um macho. Vamos chamar ele de Dagoberto. Eu amo esse nome, tá. E tinha uma filha, que todo mundo achava que era de outro. Daí engravidou da segunda filha, que nasceu a cara do marido dela. E todo mundo acreditava muito que essa, sim, era a filha dele. Que confusão já, essa fofóris. Eu não entendi e foi nada. Já tem duas filhas no babado. Pois bem, se passou um ano e a mulher do ex-namorado da minha irmã… Nossa, muita gente. É! Vamos chamá-la de Virgulino. Uma mulher linda dificulta mais. Ele fez toda a estrutura da história, né? Tem gente que se pau, né. Botou os nomes e tal. Começou a jogar aos quatro cantos que uma das filhas dela não era do marido. E sim, do Virgulino. Foi o maior auê e ela teve que fazer DNA. Foi quase… Foi no ratinho. Foi no ratinho. O teste de paternidade. Aí, foi quase o programa do Little Mouse. Ele falou… Little Mouse. Little Mouse. Daí vem o plot que a filha, que todo mundo tinha certeza que era a filha do Dagoberto, era, na verdade, filha do Virgulino. Todo mundo chocado, porém não surpreso. Vocês entenderam? Gente, quem é pai é quem cria, né? Oh! Olha, militou! A militou! Resumindo, basicamente, acharam que o filho era de um boy, só que o filho era de outro. Gente, essa é a coisa mais comum que tem na família tradicional brasileira. Mas passaram um ano criado como um, acharam que era a cara do outro. Na verdade, por exemplo, acharam que Fih era o filho verdadeiro e Edu, não. Mas era o contrário. Mas que era o contrário. Ai, agora que eu vim entender. Você era o verdadeiro e ele não, ele era do outro. Mas o que você tem a ver com isso também? E você é o quê? Fofoqueira! Parece um problema matemático que você escreveu aqui. Ninguém entendeu nada. Igual de o X. Eu gosto quando a fofoca é, sabe… É direta. É, igual o que você falou no começo do vídeo. Quem teve que cortar, foi tão direta! Exatamente. Quem te critica, vai pagar a pensão a limitícia? Não faz, gente. Quem te critica, vai te dar um leite? Não. Não faz, não faz. Ai, era melhor ter falado o que deu depois. E outra, quanto mais filho, melhor. Criança traz alegria pro mundo, gente. E cadê o seu? Não, eu… Dois iguais não se procriam. GLBTA, diversidade. Mas a gente adota, a gente adota o que dois diferentes adotam. A candidata é bolsonarista. Eu me irritei agora, eu hablei, hablarei. Ela foi de Bolsonaro… Bolsonaro. Pra de esquerda. Eu não falei pra você que eu ia hablar? Hablou, ela é cheia de abrações. Foi de dar rares pra Lula. Vamos aqui de próxima. No Natal do ano passado, minha cunhada viu o marido beijando outra. Depois de ter perdoado duas traições, falou que ia jogar tudo fora e mandar ela embora. Daí até água com açúcar… Dei até água com açúcar pra ela. Eu não sei ler, gente. Peço Chaves ler. Dei até água com açúcar pra ela. Acabou? Tem o próximo, pro outro lado. Ela não sabe mexer no celular. Peraí, gente, eu vou ter que ler de novo, que eu sou… Já me perdi aqui. Para a gravação. No Natal do ano passado, minha cunhada viu meu marido beijando outra, depois de ter perdoado duas traições. Tá, ela já foi traída, chifrada duas vezes… Nossa, e no Natal, gente. E no Natal, de presente, ela ganhou mais um par de chifras. Pra virar o capeta, com três chifras. Você espetada. Ai, ela falou que ia jogar tudo fora e mandar ele embora. Dei até água com açúcar pra ela. No caso, pra acalmar. É, pra dar uma acalmadinha. No ano novo, uma semana depois, voltaram. E toda a família teve que fingir que nada acontecia. Ah… Amiga, você já foi corna duas vezes. Foi surpresa pra você? Aposto que não. Três no caso. É, mas aí pela terceira depois. Ela já tinha sido duas. Certeza que esse é um caso que a família inteira sabia, menos ela. Sim. Gente, e o pior é quando junta, que todo mundo sabe. E não pode tocar no assunto. Toda gente finge que nada aconteceu. É, e o pior, gente, é quando tá todos os presentes no evento de família. Velório, no velório que acontece muito isso. A gente, como é a gay, a gente fica com uma cara de… Olha, gente, fingindo que não tem nada. É, e depois fala que é as gay que é desvirtuada, que é errada. Aí, ó… Teve um velório de família que teve… Ele vai lá, uma foto. Que apareceu a ex-mulher, a ex-amante, a ex-a-ex-amante. Tipo, todo mundo querendo uma família, como chama, da herança. Todo mundo querendo herança. Não, não, foi uma questão ali… Nem foi herança. Emocional. É, de uma despedida ali. Não tinha herança. Acho que no fim, já não tinha mais incrença, sabe? Um amor de pica. Não… Não é que já tinha falecido, né, vai fazer o quê agora, gente? Amor de presunto. Depois que morreu, só isso não dá jeito pra morte, gente. Mas isso de traição também, nem adianta se aconselhar. Porque vai ser a mesma coisa. É… E às vezes a pessoa até gosta. E se ela quiser perdoar, ela vai perdoar. E não cabe a nós estarmos julgando. E vocês perdoariam a traição? Amiga… Não. Depende da traição, né? Não. Depende da traição. É que tem vários tipos de traição. Traição de amigos, de amizade… Traição de amizade é mais f*** ainda. De amizade, eu acho mais difícil. Eu acho pesado também. Porque o Edu, eu tô com ódio dele, gente. Tô gravando aqui pelo profissional. Você sabe que depois os comentários vão ficar falando que a gente… Eu te olhei feio, que eu te traquei mal… É, claramente tá com o filme. E eu tratei mesmo, eu já tá com o filme mesmo. Gente, fofoca nos comentários. No outro vídeo que a gente fez junto, comentaram assim… Vocês perceberam que o Edu está com ciúmes do filme, claramente. Esse povo, eu não tenho um c*** pra coçar com a unha. Eu sei, realmente é muito difícil. E ele e habla mesmo? Difícil ser gostoso. E ele e habla mesmo? Quem vê assim, eu passei a gravação sarrando no colo dele. É, nossa. Passei eu sarrando assim na gravação. É um povo que não tem o que procurar na internet pra assistir. Vem assistir esses línguos de vídeo. Ai, está no nosso canal! Olha aí, Diva Depressão, Humilha Youtubers Drags. É, você sabe que tem gente que vai reagir a essas tretas depois. Vai, vai. O milho de vídeo vai ser o título. Recortes Drag Box. O seu folhinho mostra uma caçamba de lixo lá no nosso. Próxima fofoca. Ai, amo. Bota pra elas lerem agora. Vai ler, eu vou ler. Tá, tem uma história na família há muito tempo atrás. Já é mentira se começou assim. Meu pai e dois dos irmões dele já pegaram… Aqui, ó. Do lado. Depois é a Tata que não sabe. Já pegaram a mesma mulher. Olha, tempos depois, todos casados, já essa mulher aparece com o filho. E de quem que é? E como são três irmãos, o menino parece com todos eles. E aí? Mas nenhum assume o menino até hoje. E daí, o que você tem a ver com isso, Mac? Gente… Ué, a criança tá sem pai. Eu tava roubado. Eu acho que aí ele tem três pais, olha só que benção. Será? Mas tem que ter mais atenção, menina. Ah, eu acho que não. Eu acho que quando é assim, nenhum quer assumir. É, é verdade. Porque daí, se tem três que pode ser o pai, nenhum quer. Falar não é meu. E aí, só no leito de morte eles vão querer tudo, tudo é pesado. E a criança… Mas vou te falar uma coisa. Se a criança virar Pabllo Vittar, aí vai aparecer cinco pais pra criança. Ai, que delício! Aí eles querem. Se a criança ficar rica… É que tem pensão, tem que pagar pensão, né. Tem que pagar os meus negócios aí, poxa. Mas aí a criança fica rica, você vai querer o dinheiro da criança. Tomara que essa criança fique trilhardária. E os pais morra querendo um centavo dela, e não vai ter. E cuspa na cara deles. Exato. Eu amo. E a criança vai lá e vai fazer uma música, Três Pais. Três Pais, mas… É, sem pai. Eu poderia ter tido Três Pais. Quem tem três pais, não tem nenhum. Olha, e essa criança é o Edu, que ele tá cantando aqui a música. A cara de graça. Não, é que eu sou cantora. Meu querido, eu sou cantora. Faz aí a música Três Pais, amiga. Ai, não, Bi. A cantora é você. Três Pais… 3, 3, 3, 3, 3… Do three on my radio… A na verdade não me, my father and me. O Fih já leu a fofoca aqui. O Fih já tá estudando antes. Eu fui passando, tá? Eu gostei… Ele já foi leio, né? Ele selecionou a fofoca. Ele me ablou. Eu gostei, ó. Conheço um cara que traiu a esposa e construiu uma piscina em casa como desculpas. Ai! Achei barro! Eu aceitaria o chifre. Ah, ele deu de presente uma piscicla pra pedir desculpas. Pessoas mais dão joias, né. Ele foi lá e deu uma piscina. Não sei se você não sabe. Você vai fazer o que com a joia, gente? A piscina… Você se permite? Pois é. Se permite. Não é? Eu gostei. Um chifre desse que vem com uma piscina depois. Eu acho que é assim, gente. Já que vai trair… Depois que você invente uma boa coisa como desculpa. Já que ele furou, a pessoa da Mofurou. Pra ser nossa. Essa foi muito pra ser nossa. Mas eu acho que assim, se você for trair… Que isso, gente? Arrisada! Olha esse banco, parece a prazer. Meu Deus, a Flamera! Amiga, não parece assim, quatro prazer. Olha aqui a Flamera. Ah, coitado! Espera aí. A Filomena só porque eu sou nordestina… Ela é nordestina? Por certo que é. Uai. A Filó… Vai ter que ser a Clá. Eu acho que não é, não. É o Cláudio, né? É a cara, né? É o Blush, é o Blush. É o Blush! É o Blush… É o Blush… Só porque eu sou de meia de chinela? É, exatamente. Ó, próxima fofoca. Minha mãe tem uma irmã lésbica e tudo bem. Ai, que bom! Tudo bem. Até aí tudo bem. Ela é um simpatizante. Mas ela não me aceita ser gay. Enfim, a hipocrisia. Porque pode nos clãs, só não pode dentro de casa. Exatamente. Nossa, mas não faz sentido isso, né? Como assim? Já disse onde tá? Pimenta no cu dos outros… É refresco. Mas é a mãe dele que não aceita gay, sendo que a irmã é lésbica, né? É, mas é exatamente isso, que quando é na nossa casa, tem gente que aceita. Mas quando é dentro de casa, aí não aceita. Ah, nada como o tempo, amiga. A irmã não mora na casa, provavelmente, aí pra ela… Adora um viado, ele na cadeia, eu em casa. Só assim, a mãe bem assim, entendeu? Ai, amor de Deus. Mas aí, mais um caso que você vai ficar rica, tua mãe vai querer teu dinheiro. É, tomada. E aí você habla na cara dela. E ela vai biscoitar, porque não pode botar a foto dela, mas ela vai ficar rica no OnlyFans. Olha, dá o zoom ali, ó, ela é biscoideira. Olha! Ai, Felipe, sua mãe não te aceita, mas a gente te aceita. Aaaaaah! Não fique chateado. Ai, um nenenzão, gente. Vocês não estão vendo, gente. Mas Cibeli vai botar a foto de um padrão aleatório aí pra vocês. É, pra ilustrar. Foda esperando o parecido, né? Foda do Pedro Sampaio aí pra gente. É, bastante gente. Vai elogiar o menino e termina criticando. Sou eu, Ivo. Lê direito agora, tá? Essa daqui a gente conhece, olha aqui. Ai, conheceu! Foda com foco é conhecida. Foda com foco é conhecida. Conheço um casal que um deles fica me chamando pra ir lá no home office enquanto o outro tá no job. Olha! Ai, não venha com hipocrisia, não. Porque se você está expondo aqui é porque você quer esse date. Então não vem, porque o povo tem uma mania de falar assim. Ai, não sou eu que tô traindo. Então não tem problema, mas se você está compadecendo do pecado a culpa também é sua. Ai, a palminha, a palminha, a palminha. Por que você não acha, gente? Ai, porque se ele namora é ele que namora, não sou eu. Love school, sim. É, não vem com essa graça, não. É casamento blindado. É… Eu sou crente, sim. Evangelica, sim. Faz o curso. Mas aí não é fofoca, porque os dois podem ser de acordo isso até. Não, eu acho que se é de acordo, não ia ter uma fofoca. É, eu também acho que não ia ter uma fofoca. Porque se ele fosse de acordo, ele ia falar olha, a gente é aberto, você não quer vir aqui curtir enquanto ele tá no trabalho? Aí de boa, né? É! Gente, o que tá dentro do combinado é uma coisa. Eu acho que assim, se é aberto, é a primeira coisa que a pessoa vai falar. É! Isso é verdade. Não é? É verdade. Ela já vai falar, oi, tudo bem, é aberto. Mas agora eu quero saber, ele te chamou e você foi? Eu quero saber se você foi. Bota nos comentários, né. Se tá expondo aqui é porque foi. Então, tá compadecendo do erro também. E essa é a marmita, né, nesse romance. A marmita não, querido. Foi logo o almoço todo. É, a janta, um pouquinho de cara. Café da tarde. É, o cafezinho da tarde. Gente, essa é gigante. Eu amo quem está abando, né, meninas. Ai, eu amo! Vai ter onde comer pra nós aí? Vamos. Tem uma torta que a gente… Vai ter um cafezão e nós vamos postar nos stories. A gente é vizinha agora. Eu filmei lá de cima do prédio. O Fih, o Edu saiu lá de casa com um pratinho na mão. Ai, chique! Dá pra colocar só um quadrinho assim. É, gente, muito chique. Porque toda rua é dessa cor. Muito chique. A gente nunca teve vizinha assim, pra ser tipo as vizinhas velhas. Que vem aqui em casa comer um bolo! Ai, eu adoro! Você tem uma xícara de açúcar pra emprestar! E a gente comeu o macarrão da Olive também, que tava maravilhoso. Gente, eu falei pras bichas que se andam… Vai sair quatro bolas, porque a Olive Cozinha faz milhões. É isso aí? Ah, não tem problema. Dá conta, pode chamar que a gente vai. Eu amo! Só se vive uma vez. Vai ter janta hoje, Bê? Ai, pode ter. Oh, prometeu! Minha mãe tinha um amante, meninas. E tipo assim, esse cara era muito safado. E quis ficar comigo. Calma, a mãe dela tinha um amante? Deu e? E o amante queria ficar… É, mas a sua mãe também já é uma sacada. Ela tinha um amante, é um bem. Ai, tá certo. Ai, mas vai mexer com o amante da mãe também? Tá tudo errado. Eu achei que foi um justiceiro. Achei que foi um justiceiro. Tipo assim, eu vou dar uma chave de c***. E você quer você parar de pegar a minha mãe. Tem história ainda… Em nome do meu pai! Ele quis ficar comigo. Porém, eu não sabia que ele e a minha mãe ficavam. Ah! Acabei cedendo. Mas quando comecei a namorar, deixei ele de lado. Porque também tinha descoberto sobre ele e minha mãe. Certo, certo. Não só isso. Ainda namorando, ele veio atrás. E o melhor agora, ele era pastor da nossa igreja. Olha! Pra você ver que o pecado está infiltrado em todos os lugares. O cão é muito bem articulado! Não importa quem fala que é da igreja. E ela bastou, a menina pastorinha hoje bastou. Eu tô entregando o cristianismo. Eu só lembro da Azirinha bem. Entrega o dinheiro da pastora. Dizem que foi o sabonete, né, que ela entrou. Sabonete, que é pior ainda. Olha lá, e o final da história. Tem mais! E até hoje, minha mãe não sabe. O cara largou minha mãe por outra e chamou isso de livramento pra ela. E chamo isso… Ah, é, eu chamo isso de livramento pra ela. Não sabe ler e falar de mim, né. É, depois que até você ficou com a amante da mãe… É, olha, gente… Eu espero que todo mundo nessa história se foda. Porque tá todo mundo errado aí, tá? Assim que tá todo mundo errado, né? Quem somos nós pra julgar? Quem somos nós? Quem somos nós pra maldizer a vida dos outros? Gente, mas eu achei muito confuso. Porque assim, eu quando tava solteiro, eu não tinha saúde mental nem pra ficar cuidando dessa daqui. Exatamente. Aí, olha, enquanto ele tinha um amante, ele se relacionou com outra pessoa e começou a namorar… Esse povo tem uma energia, né? Gente, que coisa! Como que dá conta? Eu também… Gente que tem outra família, tipo… Como que você consegue gerir isso? O marido da Maria Bruaca, no Pantanal. Referências, referências. Gente, mas parece mentira esse negócio de duas famílias. Como é que o povo dá de conta, gente? Sem contar que tem que sustentar as duas famílias. Mas quem geralmente tem essas duas famílias não sustenta direito nenhuma das duas. Nem está se sustentando. Safadeza isso. A pessoa tá indo comer nas duas casas de graça. Exatamente. É o princípio. É o princípio! E aí, que tacaram a feira, menina. É. Tô até pensando na possibilidade. Isso. Deixa eu ler mais um. Deixa eu ver mais um canal. Amiga, bicho, ó. Começa aqui, daí aqui, daí aqui, daí aqui… Meu Deus, bicha! Ai, pediu errado. Eu amo gente que começa assim, off. Se você tá contando, porque não é off, né, bicho? O chefe pegou o funcionário escondido por três anos. A esposa descobriu e fez… Ele tá estudando primeiro. Ele já escreveu tudo errado. E fez, jogou roupas dele do prédio e trocou fechadura e barraco no condomínio de madrugada. Um clássico. Depois postou vagabunda e outros xingamentos nas mídias da empresa. Nas mídias da empresa, achei xingado. Nas mídias da empresa! Ela pediu divórcio porque ele não teve coragem. Ela ficou com o apartamento e carro zero. Ele assumiu a amante e vai casar com ela esse ano. Durante os três, quatro anos de adultério, ele jurava que era mentira. Ele foi casar com a outra… A mulher com casa e carro… E fala que foi em Deus aí. Então… E ainda vira evangélico. Ainda vira evangélico, né. E você está aí fofocando na vida dos outros. Tá vendo? Quem que tá pecando? Quem que estava pecado? Quem pecar, todo mundo ficou pecado. Afinal, não. A mulher ficou com as coisas e vai morrer. Quem pecar, vai morrer. Ai, deve ter tido um sofrimento, né, no processo. Às vezes, amiga, a mulher também queria se livrar de um cara desse. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Eu também acho. Vai com Deus, meu chapa! A parte melhor é que ele postou no Instagram da empresa. Eu achei chique isso. Eu também achei o conceito. Porque, gente, uma boa dica, no dia que você souber que vai ser demitido você vai no Instagram da empresa, se você cuidar das mídias sociais… E posta um c****. E posta um c**** aberto. Que aí você vai ser banido e a conta vai… E fala que não sei quem postou. É, não. Faz uma montagem do chefe, aquelas montagens bem escrotas. Sabe aquelas montagens falsas de famosos no YouTube? Não faça isso, gente. Que pega a cara do chefe… Ao menos que você vá trabalhar no YouTube depois. Aaaaaaah! Ao menos que… E bota o chefe com furicão bem arregalado. É… Você já fez isso pra dar? Não, mas tô prestes. Mas já passou pela cabeça. Já. Tô prestes. Gente, eu tô bonita. Eu vou pegar o celular de vocês e postar no Diva Depressão a fonte de vocês, pelado. Eu gostei dessa aqui, porque já mandou por mensagem ao invés de picotar tudo, né? Minha fofoca não cabe na caixinha, ca-ca-ca-ca-ca. Chiclas que chiclas. Tem um tio na família que é super preconceituoso, racista, LGBTfóbico… O nome dele, Bolsonaro. Sim, né. Um belo dia, em uma festa, eu comentei com uma tia sobre um caso dele. E ela simplesmente soltou pra todo mundo na festa da família. Não sei porque ele é homofóbico, ele transava com um vizinho nosso aqui do clube. Hipocrisia, bicha enrustida. Gente, mas vamos falar. Todo mundo, a maioria é assim, gente. Fica até difícil sair as verdades, tão grandes que é a verdade. Não, que todo homofóbico seja um enrustido. Porque tem uns que não são também. Não, mas esses que fazem questão de estar falando em família… Exatamente, os que ficam hablando… Pensavam muito. Porque eu, quando não era sumido, eu tentava fingir zoando que era viado, gente. É, eu já me rodei a mim. Olha o viadão. Por isso que aí você percebe que realmente a gente faz isso, né, pra desfarçar. Gostei, o que a tia falou na cara de Deus. Ai, gostei. Essa tia, elas abam, né. Aquela tia que tá cansada, já deu uma cerveja. Tá com colo vermelho, já. Ela tá com colo vermelho… Já com três malvores. Quando tá pigmentada a tia, a sobremesa dela deu errado. É, a gelatina dela derreteu. Ela foi desinformar, a gelatina derreteu. E ela tá nervosa, e ela adorou, e ela estragou. Tá toda assanhada, com um cigarro na mão. E ela… E ela é solteirona. Ai, eu amo. E ela vai pro samba de domingo. Eu amo, porque a gente criou um personagem. Rainha! A melhor tia que tem é essa. Cabe aos desenhistas desenhar essa tia que a gente fez aí. Você tem um paper drags. Paper drags. Tem um paper drags… Quem quer a terceira temporada? Não! Não tem pra você, não! Eu quero, eu quero. O Bruno, você tá vindo pro Brasil aí? Ah… Vocês vão patrocinar? Ih, não tem nem pro nosso, não tem pra você, não tem pra você. Ai, tá bem quietinho, né, gente. Vamos deixar baixo, deixa baixo. Ó, vamos lá. O Edu Rio com a mão na concílice agora. Chateado, que chateada. Eu falei aqui, chateado. O olho do Brasil. Amigo, vai dar certo. Para com isso. Ó, gente, Corrida das Blogueiras 4 vem aí. Vem aí, gente. Não sei quando, mas… Em alguma hora chega. E vai ser a maior de todas. Aoooooooh! Tem um amigo meu que ele estava ficando com uma menina e acabou engravidando ela. Chique. Mais ou menos um ano… Olha isso. Mais ou menos um ano depois, ele engravidou a melhor amiga dela. Olha, mais chique ainda. Um ano depois, engravidou a outra amiga dela. Ah, que mentira essa fiquinha. Tá parecendo fofinha. Passou o fim de todo mundo! Um ano depois, engravidou a prima da primeira menina. Um ano depois, engravidou… Gente, o que é isso? E um ano depois, foi inventada a camisinha. Só a rola, né? Pelo amor de Deus! Engravidou a amiga dessa prima e recentemente assumiu um relacionamento com o irmão da primeira menina. O irmão? Era… Reizinho bi. Ele é gay, não sei. Porque tem que ver bis trambiqueiros também. Tem que ter. Nossa, eu tô passado, gente. Eu fico pensando que, ao menos, tá tudo em família. Amo. Imagina a reunião de família dessa gente. Imagina! Nossa! Imagina um amigo secreto. Eu tirei uma pessoa que passou a rola em todo mundo. Mas não tem vergonha na cara. A primeira que levou a rolada. Mas assim, deve ter um mel. Porque, nossa, pra todo mundo tentar fazer macho aí… Eu fiquei curioso. Eu queria ver a cara dele também. Gente, você não pede pra eles mandarem fotos da fofoca? Geralmente é um feio, gente. Manta foco. É um feio que transa bem, ó. É feio. Mas manda foto aí, você que mandou, só pra gente ver. Será que foi na família, tipo assim, a outra… Ai, menina, foi tão bom. A outra… E é, menina, eu vou descobrir. Ela ficou assim, ficaram divulgando eu mesma. É isso que eu falo. Não pode divulgar, tem que falar mal um pouco da pessoa. Ai, transa tão mal. Tô há 15 anos com ele, transa tão mal, gente. Ai, eu amo ele, mas assim… Daquele jeito. Ai… É mais o amor mesmo. Não pode deixar claro. A propaganda que cozinha bem, ó, não pode. Não pode, pode. Ai, a comida… Péssima. Péssima. Ela parou gastronomia, foi pro YouTube, porque era péssima. Nossa, ela é assim, todo vídeo que a gente vai gravar ela… Ai, não fala isso, que é cancelado. Mas eu também falo com o Eduardo também. O Eduardo também. Pode cortar, Sebelia. Deixa só a gente se justificando aqui, que ele tá com medo de cancelar mesmo. O Eduardo também tem o que importa. Ah, mas esse aqui é assim mesmo, você tem que cortar tudo. Aaaaaaaah! Imagina, meu! Imagina, meu! Eu abro, eu abro e abro. É, o Edu não fala duas frases sem ser cancelado. Ai, que mentira. Agora virou sobre mim, né? Do nada virou sobre mim essa casita. E ele é grossa mesmo. Sabe aqueles boates que fica… Ela é grossa? Ela é mesmo. Deu dois chutes, três murros em mim aqui. Ela recebe a gente com chutão, assim… É, eu acho que era voadora. Entra, tu olha… Você que tem que receber game. A gente liga lá no interfone, ela entra, merda! Mentira! Acabou de tomar um copo d'água que a gente ofereceu. Nossa! É, elas dão até a água, gente. A água veio com o recibo. É, ar condicionado, tô gastando água que tá pingando no ar condicionado. É, gente, a água veio com o recibo. E o porque ar cold do Pix só vem quando… É, eu não olho a price tag. É, você é assim mesmo, é o seu jeitão. Ela é uma fofoca. E ela gasta mesmo. E ela gasta, gasta… Vamos de fofoca. Meu tio traiu minha tia. E é tudo tio, caramba! É especial tio! Especial tio! É mentira, gente. Pior que é os tio mesmo. Pior que é os tio mesmo. Olha, eu sei de várias fofocas de tio também. E vai já lá um! Imagina, um sobrinho de vocês. Ai, porque tem um tio, dois tio, 15, 15, 15, 15, 15… Ai, tem umas fofocas de tio também, mas não vou poder falar aqui. Amiga, nem fazendo recortes sociais… Não dá, amiga. Não dá, não dá. É, tem coisa que… Você falou que ia falar no final do vídeo. Vai inventando uma fofó, cai na sua cabeça, uma fanfic. Eu inventei uma fake, que eu falei no começo. Você inventou? Ela é fake, né, amiga? É, é zoinho, né, gente? Ela é humorista. Meu tio traiu minha tia em outra cidade dizendo que ia trabalhar. Comprou o presente pra amante no cartão da minha tia. E quando a amante terminou com ele, minha tia perdoou ele. Olha que boba ainda. É que essas tias, muitas vezes, eu tenho dó. Porque elas pensam que a vida tá perdida, não dá pra recomeçar. Elas se sujeitam numas coisas… Agora, tô falando sério, não tô usando não. Não, eu também acho. Elas se sujeitam numas coisas… Ai, não dá mais pra voltar atrás e tal. Porque a vida ensina isso pra elas. Mas, gente, vocês não são obrigados a aguentar essas coisas. Sempre dá. Sempre dá pra recomeçar. E o Edu, gente… E o Edu já tava com esse discurso na ponta da língua. Acho que ele vai querer recomeçar a vida em breve. Iiiiih! Ai, para de criança! Você percebeu que o Edu olhou pro Fih no minuto? É! Não é tão longe, o Edu. É, é só isso. Percebeu que o Edu tava com o discurso ensaiado? Você deu nem poucas de ir embora da minha vida. É, eu tô ganhando bem com o YouTube já, dá pra separar. Ah! Como você edição o canal, amigo? Vai criar o canal solo? Vai ser o Diva e o Depressão. Fih e Depressão. É, Fih Diva. Fifi, vai ser Fifi. Fifi, Fofocas. Você tem que estar preparado tudo nessa vida, né? Fifi, Fofocas. Só o Edu, deixa eu levar a sério. Já tá ensaiando, já. A dor na cara dele. Amiga, você que tava com o discurso ensaiado. Não, mas eu estou defendendo a tia, eu tô defendendo a tia, gente. Eu acho que você ablou. Tem que ablar em defesa das tias que pensam que não dá pra recomeçar. Mas assim também, amiga, a vida dela também… Às vezes ela optou pro perdoar, pra fazer o quê também? Se ela tiver feliz, não dá pra julgar mesmo. Eu amei que o vídeo, a gente pediu que o povo manda fofoca. Aí quando o povo falou do… Ih, o que você tem a ver com isso? A pessoa fez porque a gente pediu. Gente, mas você tá se metendo por quê? Pra priorizar a saúde mental, a gente… Eu também não tenho nada a ver com a vida dos outros. E eu tenho um canal que comenta a vida dos outros, qual que é o problema. Pra hablar, sobre fofocar. Na verdade, eu não hablo, eu desabo. É sempre um desabafo. Desabo. Desabo. Isso, é uma terapia que a gente faz aqui. Desablavo. Desabavo. É uma terapia que a gente faz aqui. É indicação do meu psicólogo ter um canal no YouTube. Ela habla e você escuta. Nossa, esses psicólogos tão modernos, né? Nossa. É, gente… O psicólogo faz um vídeo falando mal. Indicação do Twitter. É, e aí? Como é que você viu isso? Gente, agora iremos para a última fofoquinha. Porém, antes… Ah, chicla. Já dá like no vídeo, se inscreve aqui no canal. E assiste o anúncio. Assiste o anúncio. É, elas estão de vida nova aqui em São Paulo. Poxa, tem que pagar o aluguel. Ó, elas não têm nem o look completo, gente. É, tá um dia molestoso. Esses dias elas vieram pedir arroz aqui. Poxa, gente, todo dia vindo aqui pedir comida. Não tá dando mais, né… A gente dá comida, ela cozinha e todo mundo come junto. É isso aí. Ai, seria bom. Vamos fazer esse acordo aqui agora! E vocês que vieram do Diva, se inscreve aqui no Drag Box, tá, gente? Só um público querido, tá? Amo é mesmo. Mas tem muita gente da outra vez, é um público maravilhoso. E quem for daqui, vai lá e não quer ser Diva Depressão. Vai, gente. Nunca é demais. Agora, não sei por quê. Um público tão maravilhoso vindo do canal de vocês. Ah, o público de vocês aí, tudo com problema comigo. O cheio de fofoca. Vamos lá, então. Ó, eu fui pra outro estado pra conhecer um boy. Banquei tudo. Já fez a burrice. Olha, é uma pessoa famosa! É? É. Não, tô envelhecendo. É a Anitta! Tá tão verificada! É a Anitta, Larissa Machado. Ó, ele bancou tudo. E na balada, o boy ficou com vários. Quem que bancou? O boy que ela foi? Não, ele mesmo bancou. Ele foi pro estado, bancou tudo. E o boy ficou com todos na balada. Mas essa não é a história daquela influência da Paraíba? É, né? Vocês ficam sabendo dessa influência da Paraíba? Ele foi pro Rio de Janeiro. E ele foi pro Rio de Janeiro, pôdo! E você foi trouxa. Você foi trouxa, bê. Ai, aceita. Outra, você… Às vezes, a pessoa não tá… Mas era de namoro sério, fechado? O cara chegou assim. Ai, vamos lá pro Rio de Janeiro? É. E ele foi com a intenção de que, assim… Ok, se você quer me levar, mas eu não vou ficar com você por causa disso. Não, vamos ablar aqui um pouco em prol do menino também. Não, coitado. Por exemplo, se eu levo você pra uma viagem eu pagando tudo, você ia ter coragem de ficar com outra pessoa sem perguntar a mim também nada? Ah, depende da relação que os dois têm, né? Você acabou de se conhecer… Eu acho que faltou uma comunicação antes, assim. Não, amiga, mas se a pessoa paga tudo eu acho que o mínimo que você faz é dar atenção pra ela durante a viagem. E se você quiser pagar, vai fazer o quê? Vou recusar? Como ela é pra frentex… O Fih é assim. Gente, eu acho que é assim. Eu tô surpreso com essa pessoa. É, eu acho que é assim. Você vai descobrindo, não. Porque eu moro lá também. Ah, blá, 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 blá. Ele só chamou também na intenção de pegar o menino também. Ele só também tá na intenção dele. Mas ó, você mora em outra cidade. Aí eu gasto do meu bolso pra ir te visitar. Eu chego lá, você tá pegando todo mundo na minha frente? Você que quis vir. Ai, você aceitou a minha vida. Olha como ele mudou, né? Mudou, nossa! Ai, fui quebrou a noite no meu ouvidinho, não era isso que eu falo. Eu acho que é isso, tá? No ouvidinho falar assim… Me dê, papai. No ouvidinho falar assim… Me dê, papai. Eu acho que cada um faz o que quer, desde que não prejudique o próximo. É isso aí, hablou. Não tem nada a ver com a história. É, só pra dar um trecho. Gente, mas é isso. Mas o que vocês acham? Vocês não falaram desse último caso. Ai, eu falei que eu defendi o menino. Gente, hoje em dia não dá mais pra sair pagando as coisas pros outros. E o Caio Cássio tá aí pra provar! É, não dá, gente. Vamos defender o Caio, sim. Não compensa. Não compensa ficar assustando os outros. Pelo menos você fez alguém feliz. Não, e o vídeo não vai acabar ainda não. Cadê a fofoca? Gente, eu não vou falar. Porque se você vai mandar cortar, eu falo as coisas e manda cortar. Não, habla aí agora, que a gente vai deixar. Pode ser você… Ó, você pode fazer uma fofoca, amiga. E a gente botar os pi nos cantos estratégicos. Elas não vão botar nada. A gente bota, amiga. Pode abar. Tá passando na minha cabeça agora uma lista de pessoas que a gente comenta. E qual delas eu posso falar alguma coisa? Amiga, faz uma fofoca da sua família. Uma pessoa bem distante, um segundo tio de grau. Ai, não. Mas a família não é nada distante, gente. Todo mundo tá muito claro. É verdade. Nada distante. Pois vai, amiga. Uma fofoca. Tá vindo o *** pra cá. Então você te enxerga, você te enxerga. Que bem, bem menos. Bem menos, bem menos, tá? E é isso aí. Tá, Lorelai? É isso aí, Lorelai. Aí depois você pergunta onde bota os pi, porque aí você bota… É tudo… Tudo em línguas. Eu acho que se está passando, já dá bom. E já corta. E já vai pro final. E acabou. Gente, mas é isso. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Um beijo. Obrigada, meninas, por vir no canal. Não fala nada. Obrigada, amiga. E a gente quer ver o cenário novo de vocês logo. A próxima collab nossa vai ser o cenário novo de vocês. Tá bom, tá bom. Porque é muito longe, a gente vai ter que pegar cinco ônibus pra chegar na casa dela. Três conduções. Tchau! Tchau, beijo! E eu abro mesmo! Bicho, só falta eu falar o nome da…